Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan. Hoje vou-me dar uma voltinha para descontrair através da rotina do trabalho. Hoje até foi um dia bastante complicado para mim. E então preciso de esparcer um bocadinho, aliviar um bocadinho esta tensão. Hoje é daqueles dias que mais valia não me ter levantado e não ter vindo trabalhar. Bem, meus amigos, espero bem que esteja tudo bem com vocês. Espero que a vida vos esteja a correr bem. Não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, partilhem o canal. Pá, ajudem imenso. Ando-vos aqui a partilhar a minha vida, as minhas mágoas. Não é brincadeira, claro. Mas pronto, também faz parte da nossa vida de youtuber, de youtuber, de partilhar um bocadinho da nossa vida com vocês. Estou aqui também a fazer um teste do novo microfone que eu comprei. Vamos ver se a nível de som fica melhor do que eu tinha anteriormente. Pá, pelo menos parece-me que sim. Isto é o microfone da Andauer, é o M6-5. Dentro dos microfones do Budgets, é o que foi considerado dos melhores. Pá, e como não tenho melhor para... Para coisas mais caras para já... Acho que este é capaz de servir de um dos bons tempos. Mas depois vocês vão me dizer nos comentários se está o som bom para vocês, se não está. Se queriam melhor. Ou o que é que eu posso fazer para melhorar isso, está bem? A falar do dia, e eu vou dizer que vai falar um bocadinho mais com vocês. Vocês já tiveram daqueles dias que mais valiam nem se ter levantado da cama de manhã. Se vocês saberem se é o dia que foi, não se ter levantado nem que não vim trabalhar. Tinham ficado em casa a descansar. Tinha sido mais produtivo do que o dia que eu tive hoje. É daqueles dias que, poxa, desde de manhã até à noite, é só reservar boas de cabeça, é só reservar problemas. É uma parte deles não provocados para mim, problemas que os outros provocaram. Há dias um bocado complexos, em que um gajo passa-se da cabeça, anda todo o dia a correr, e quando olha para o fim, no fim do dia, quando olha para o dia, diz assim, Fogo, andei a correr, não praticamente nada, isto realmente não servia nada do que eu queria que acontecesse, não aconteceu nada, não comeu nada bem. E hoje é um dia doces, não tão como eu gosto de ter um dia desses, o que é que faz? Vai dar uma voltinha, sai para o trabalho, vai dar uma bota de moto, vai, sei lá, vai ver um solzinho, vai, vai ver uma, um solzinho, ou então vai a dois de orá, que é o que eu estou a fazer. Ir aqui, ó, sem pensar bem onde é que se vai, só ir por ir. Com este solzinho tão bom, com as temperaturas de 29 graus, que é uma maravilha. Esta gente maluca, com os tratores nem a ser, nossa senhora, é preciso ter muita coragem. Muita coragem mesmo. Descontrair, aliviar, respirar um bocado de ar. Acho que com esta temperatura amena, sabe mesmo bem. Aqui com o meu casaquinho da Ravit, que ainda não vos fiz um vídeo sobre ele, mas entretanto também é de fazer um vídeo sobre o equipamento que eu uso para andar de mota. Não é nada de extraordinário, mas é pá. É preciso sempre ter uma precauçãozinha, é preciso sempre gastar qualquer coisinha na proteção do candidato de uma pessoa. A nível de câmaras, não sei se já falei com vocês, mas estou a filmar com uma Kista 360 ACE PRO. Uma câmera muito boa, até claro. É pá, eu acho que tem uma qualidade de vídeo muito à frente, uma estabilidade de vídeo muito boa, muito boa, umas cores vividas, ainda não tive o prazer de a experimentar mais à noite, dizem-me que esta câmera à noite faz um show-saço, dá umas imagens espetaculares. Estão a gravar só em 30 frames, que eu não gosto da sensação de 60 frames por segundo. Há uma qualidade de imagem muito boa, está gravada só em 30 frames, que eu não gosto da sensação de 60 frames por segundo. Há uma qualidade de imagem muito boa, mas para mim não me satisfaz. Agora, como eu disse também com este conjunto de microfone, o Arlex Andover AMX5, ver se ele funciona bem, se faz um bom som para o vídeo, pá e finalmente ver se consigo apanhar um bocado do som, um bocado do som do escape ao mesmo tempo que estou a falar com vocês. Que sei que a maior parte do pessoal gosta do barulho da moto também, quando se está a andar, pá e é uma coisa que eu andava a falhar com vocês. E com este equipamento pode ser que resolva parcialmente ou totalmente o meu problema. Vamos ver se ela, no nível do barulho do vento, se consegue limitar o barulho do vento. Eu espero que sim. A mesma qualidade de estar com o microfone na tela, dentro do capacete, ajuda sempre a promover o vento. Este capacete não sempre é o melhor para isso, que deixa passar muito vento, faz muito mais vento atualmente, por causa do suporte de câmara que eu tenho no queijo, que é daqueles que me deram. E então deixa umas frestas dar um movimento, sempre a outra, e faz mais barulho por causa desse tamanho. Vai-te para a frente, aliás já está a caminho, um suporte de colar, vai permitir também a mesma a biseira fechada, e vai ajudar a reduzir muito o barulho do vento que vocês ouvam no microfone. Apesar de esperar bem, como eu vos disse, espero bem que este microfone resolva, epá, 70% a 80% desse problema, que era muito bom. O preço que ele custou, era um espetáculo, este microfone custou-me abaixo dos 60€, o que é muito bom, veio da lixo, um sítio que eu gosto de comprar algumas coisinhas, nem sempre tem material bom, mas tem outras coisas que às vezes são muito apurreiras. é preciso saber escolher nesse site da lixo. Tem tanto equipamento muito ruim, como equipamento bom, e depois também tem aqui o preço que se quer a gastar, tudo isso faz a diferença também, é como cá, cá também há coisas boas e há coisas ruins, dependendo do preço que se quer a investir. Temos aqui o trânsito direito do costume, vamos ver se isto vou levantar um bocadito, aqui os caminhos, já passaram o outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí É aqui parado, parado no trânsito, dá aqui o calorzinho da mota junto com o calor do sol, mesmo com o equipamento de verão suave e leve, estou aqui a suar a pote já. E aí 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 E aqui Mais paisagens bonitas que gosto muito, e tenho prazer de ver praticamente todos os dias, visto que isto é praticamente a caminho de casa. sabe mesmo bem aqui do lado esquerdo e do sul quando eu costumo ir de vez em quando é muito relaxar também está-se a esconder o sol acho que já deu um chove para o fim desta semana então pessoal, também já tiveram dias como eu em que vão para o trabalho e para a semana vou buscar o bem se sim, não se esqueçam de deixar essas informações nos comentários vou tentar responder a todos os comentários que vocês possam lá pôr até porque quer criar, além de criar fazer subir a minha conta no YouTube é a conta a nível de subscritores quer criar uma comunidade com vocês em que a gente pode conversar, falar como a gente tiver alguns inscritos já queriam ver se criavam um WhatsApp ou um Discord para a gente poder conversar mais e trocar de opiniões até sobre coisas que vocês possam querer ver no canal é sempre bom que vocês me dizerem o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam isto te ajuda mesmo a relaxar um bocadinho eu acho que não há nada melhor do que um bocadinho venho à testa e agora eu vou gravar da mota depois que eu faria sair é das maiores coisas que o meu gás tem é as motos pá Ao fim do dia com motivos, cheio de complicações, a resolver problemas dos outros, problemas com clientes, problemas com materiais, problemas com fornecedores, com a logística da empresa, e isto vale ouro, vale mais do que ouro, para mim isto vale tudo, e espero que vocês estejam a gostar de vir passear comigo, e de ouvir as minhas maloqueiras, quando já está numa posição de um cargo um bocadinho mais alto, numa empresa, a pressão do dia a dia do trabalho é tremenda, as pessoas cada vez mais querem que a gente faça muito com pouco, e muito com poucos funcionários, e isso está a criar cada vez mais conflitos nas empresas portuguesas, e acredito que algumas empresas vão ao charco, ou vão abaixo, mesmo por causa de situações desse tipo. não há de ser fácil combater com essas mega empresas, e por isso eles tentam generalizar a parte do dinheiro que eles ganham e que pagam aos funcionários ao mínimo possível, que é para poder ter uma margem de comercialização muito superior, uma margem de lucro muito superior, mas muitas vezes isso faz com que as pessoas que estejam a trabalhar, comecem a perder vontade de voltar pela empresa, porque vêem que lutam, 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 e não vêem resultados, não vêem lucros ao lado deles, e acaba pelos funcionários não moralizarem o mercado, e depois acontecem erros, problemas, dores de cabeça, quando já temos um bocadinho de motivação assim, tudo isso torna-se cada vez mais complicado, parece que coisas fáceis de resolver também não se tornam-se difíceis, e coisas assim desse tipo. Eu sei que não é fácil para ninguém, e no mundo do trabalho não é fácil para ninguém, hoje em dia. Quanto ao meu trabalho tenho que concordar que isto está a começar a ficar muito complicado, mas os patrões também não vão abusar um bocadinho da boa vontade dos bons funcionários que eles têm, porque têm bons funcionários e por causa dessas coisas os bons funcionários começam-se a tornar maus funcionários, e isso é que é muita pena. Se muitas vezes os bons funcionários, com a saturação que eles têm do trabalho, tornam-se funcionários medíocres ou mesmo maus funcionários, e é muito chato quando isso acontece. Muito chato mesmo. Mas pronto, é assim. É o mundo do trabalho que a gente tem, e é os desabafos que a gente tem que ter, e temos que pensar, e temos que aproveitar cá para fora, que é para não nos estarem sempre a remer no peito, e eu aproveito para desabafar com vocês, partilhar as minhas mágoas com vocês. Mas depois temos o outro lado. Graças a essas mágoas, ficamos aqui com estes passeios mota, que nos tiram estas dores, e nos transformam. Nos dão outra vez ânimo para o dia a seguir poder voltar a trabalhar, e voltar a consumir-se para o trabalho. E tudo isto, graças a estes passeios que um gajo faz para espalhecer e aliviar. E estas vistas, este arzinho na tromba, faz toda a diferença. E aqui. E aqui. Estas terrinhas, com pouca gente, mas com paisagens fantásticas. E aí. Imagiram que eu entiriço r m comptar mais perto da footprints de águas. Cont Fiona está entre as minhas. Ali. Talvez seja mesmo, talvez Padre. Ah, este é lindo, destes neves a saírem do corpo para fora, vem para ir para estas vistas. Espero bem que a vossa vida esteja bom caro bem meus amigos, e com isto vou-vos deixar, eu vou agradecer a vossa companhia, e não se esqueçam, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem, ajude-me sempre muito, e ajude-me a criar uma comunidade em que a gente possa sempre ajudar uns aos outros, desabafar uns com os outros quando a vida é difícil, e eu queria ver se conseguiu fazer isso com vocês, e com a nossa comunidade. Por isso, partilhem o máximo possível, ajudem-me a crescer, e se não jogarem a crescer, para não vos deixe na mão, olhem para estas vistas ao pé da igreja, olhem para isto, até que foi a monta abaixo, canhões de som, um bocadito, para vocês terem aqui uma vista, uma ideia das vistas aqui desta zona, olhem para aqui, não sei conseguir tirar a câmara, isto é aqui a vista, bem perto de onde eu moro, fantástico, o que não vale, que vais vir até aqui, passar 5 ou 10 minutinhos, pessoal, como eu vos disse, vai ser o fim do vídeo aqui hoje, espero bem que tudo esteja bem com vocês, portem-se bem e até breve também, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.